Em Chopinzinho, Guarapuava saiu na frente com Evinho, 1x0 pela décima rodada do Paranaense. Depois, Evinho cruzou e Rian fez 2x0. A Acel descontou nesta falta. Max bateu forte, ela desviou em Índio e foi contra, 2x1. Mas na reta final, contra-ataque do Guarapuava. E a bola sobrou para Rian mandar certeiro. Final de jogo, Acel 1, Guarapuava 3. Acel em décimo na tabela e o Guarapuava subiu para o sexto lugar.